Os joelhos vão, não vencer mais Eu cheguei a noite, em cada fé Que me entrava até E esse novo mundo, Senhor, Deus Onde será? E só onde será? Aí se o azon, aí se o azon Aí se o azon, aí se o azon Mas assim, estarei pronto Pra continuar Aí se o azon, sendo sombrio E curioso, curioso E curioso, curioso E curioso, curioso E curioso, curioso O apetido Legenda por Dr. Anderson Sempre não, sempre não, sempre não, sempre não, sempre não, sempre não. Simbora! Toda a pena, toda a pena, nesta noite no sol. Ainda não, sempre não, sempre não, sempre não. Sí, eu sei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.